Sou Contra o Comum Como se já não fôssemos tão iguais 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 Sou contra o comum, não gosto de nada igual Sou contra o normal, parecido, relativo O que tem como base o outro, o que quer parecer alguém Quer ser alguém, que quer ser alguém Como se já não fôssemos tão iguais 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 O novo é o mesmo refeito de novo Que passa no efeito que é distorcido e te oferecido O novo é o mesmo refeito de novo Que passa no efeito que é distorcido e te oferecido O novo é o mesmo refeito de novo Que passa no efeito que é distorcido e te oferecido O novo é o mesmo refeito de novo Que passa no efeito que é distorcido e te oferecido Como se já não fôssemos tão iguais 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 O novo é o mesmo refeito de novo